Estamos de volta e a gente tem que resgatar Foib Ou Phoebe, sei lá A mulher foi feita prisioneira e ainda tá zoando os caras Tá, eu ia me abaixar quando você mostrou esse negócio e tudo bem Vamos esperar o cara chegar Faca no bucho Mas era isso que eu ia fazer, pô Não precisa me avisar não, que eu já sei Saqueia Beleza Pô, tinha que voltar naquele camarada lá, né, velho Calma aí, deixa eu fazer assim no seu primeiro Pra baixo, pra sua viada, deixa o cara vir Tomara que o outro não esteja olhando na hora que eu Der a facada no bucho Tome Furtivo sequencial, maluco aqui Aqui não tem essa não Vamos pra cá Será que ele vem até aqui? Vem Esses caras são muito burros E é bom que a outra que tá lá na ponta não foi alertada Tome Bem que ele podia lutear essas armaduras, né Opa, foi só eu pedir, ó Ganhei um peitoral pesado Cadê? Seis Mais 4% de dano de assassino É melhor do que esse negócio aqui, essa derrota aqui que eu tô usando Se bem que essa parada que eu tô usando tem a abraçadeira do leão Mas aqui o peitoral é full, né E me dá mais 4% de dano Então vamos lá Equipa essa E desmonta a do leão É, tem que seguir a moda, né Tem que ser fashion Deixa eu pegar a última ali, que tá abaixada Ih, vai ser fácil Beleza Beleza Calma, pare de gritar, pô Já sei Já tava luteando Deixa primeiro eu pegar as paradas Mais coisa aqui pra lutear Tem mais um peitoral que eu ganhei Vamos ver Opa, esse aqui é melhor, hein Ateniense Me dá mais 7 Ih, é mais feio Mas é melhor E esse daqui vai ser desmontado Ganhei ferro e couro, ó Praia de não sei quem Eu quero lá saber de praia, rapaz Tô no meio de uma missão Tudo bem com você? Na última, botar um pano na minha boca Para eu não morder Tem que tomar mais cuidado, menino Tome cuidado Você está sozinha, já que Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você E você me tem E tenho Marcos É, agora eu vou ter que ficar tomando conta de você? Coisa nenhuma É, aí apelou pra família, né E complicou a parada Vamos lá Ah sim, uma das coisas que o povo reclamou mais No jogo foram os loadings, né Os loadings são os mais demorados possíveis Talvez tenha sido um jeito da Ubisoft Tentar evitar bug É fazer o load um pouco mais demorado Mas, enfim Vamos lá, aqui não tem edição não Aqui é vida real, malu Claro que eventualmente eu posso fazer uma edição ou outra, né Mas a gente aproveita esses momentos para conversar Terá que ser mais forte que isso Nicolau Nicolau é o pai do menino Que agora é o nosso personagem, né O Alexius, é isso? Eita Caraca A mãe do moleque passou a rasteira, velho Sim, padre Pô, dois adultos contra uma criança Vocês estão de brincadeira, né É melhor mudar uma 9mm Pô, dois adultos Os espartanos se levantam ao cair Caiu, ficou de pé Desistiu, né Sabia que eu era muito forte para você, rapaz Isso Aproxime-se Vá Já chega, Nicolau O sol está se pôntico Hora de comer Você não acha? Hora da janta Hoje nós comeremos a bebê Cassandra E que banquete ela será? Não, ela não Pode ser eu, sou uma delícia Sim, sim, vocês são doces como nós Oxe, que história é essa, rapaz? Tô gostando dessa conversa não, hein Pode ser eu, sou uma delícia De uma jeito, menino Relaxa, tá comigo, tá com Deus Precisando é nós mesmo Aqui é brutalidade comendo solta Moleque, depois que aprende a lutar Já aprende a cuidar de bebê E vai comer agora também É isso aí Espartano, né, maluco? Vamos ver qual é a próxima missão agora Tomara que ainda dê tempo de eu devolver a parada Para aquele cara da caverna lá Que eu peguei o negócio para ele e acabei não Não devolvendo Certo Mas ele concluiu a missão, né Estranho isso Você se preocupa demais Você se preocupa pouco Eu não me preocupo demais Se eu não vesse aqui, você estava morta Isso me lembra Os bandidos falaram para você se cuidar O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você Talos, o punho rochoso quer sua cabeça Talos? O mercenário? Então vou ter que cortar a cabeça dele primeiro Meus problemas não tem fim É bom você matar o quanto antes Dizem que ele é muito cruel Ih, relaxa Eu sou mais Sabe de nada Talos, o punho rochoso Colete o dinheiro do mercador Só Justo O que eu precisava hoje Outro nariz quebrado Eu não sei obrigado Tá, mas cadê aquela Estão atrás de você? Caçadores de recompensa como talos são mercenários Os dias caçarão você sempre que houver contrato de recompensa por sua cabeça Esses contratos geralmente podem ser pagos, mas o Ciclope não aceita pagamentos Tá, o problema é dele O que que tem aqui? Talos Nível 9 Só tem esse O cara tá de nível 5, mas já já eu tô lá também Não vem de onda não O que? Você acha que eu vou contratar esses camaradas? Eu não Detalhe de benefícios do mercenário Eu não quero contratar ninguém Luto com Talos Eu vi que foi dali, não foi? Deixa eu ver se eu abrir o mapa, não vai mostrar não? Cenários de habilidade inventária, missões Vamos ver se tem alguma secundária que eu não terminei Deuses famintos, ó, é essa daqui Vamos lá 347 Eu tenho que devolver pro cara A paradinha lá Eu não quero chamar o cavalo não, eu gosto de ir andando mesmo Que a gente vai vendo a paisagem Vai trocando aquela ideia tranquila Olha lá O cara tá lá na baixa da égua, velho É, por isso que ele quis que eu fosse com o cavalo Mas não precisa não O que é isso aqui? Eu já falei pra parar com essa idolatria aqui, hein, bicho Pra eu não me enfesar, vocês vão ver Eu vou derrubar essas estátuas tudo Lago Habitus Tem alguma coisa aqui pra eu rastrear? Não, não tem não Bora Cheio de bode Eu não gosto de bode Sabe que bode é do capeta, né? Tem um ali parado Não mandei ficar parado, não Fala aí, bro Nada de deuses na caverna Só bandidos roubando esperanças Não falei que não tinha deuses, só os bandidos E você deixando oferenda pra bandido Tá esperto, hein Talvez ele seja piadoso Tomara que a ilha de Zeus recaia sobre os ladrões Fique tranquilo É, tomara, né? Acabei de mostrar pro cara que não tem esses deuses aí Ah, 94 drachmas Missão concorrida 900 de XP, gostei, hein Não tá fraco, não Pô, tem uma parada extra aqui, ó 195 metros Opa A minha águia que pegou esse aqui pra mim Mais couro eu tenho muito Não preciso de muito mais, não Eu sei que tem um mercenário querendo me pegar Mas pra ele me pegar Vai ter que ser surpresa Mais couro Vai acabar com a população de bode no planeta Será que esse local é um local que eu já fui? Não, se bem que tá com interrogação Então eu não fui ainda Opa Casa abandonada Opa, tem um negócio aqui Drachman, sabia? Tem coisa pra cá O que é isso aqui? Uma lança? Espada cerimonial, ó Vamos dar uma olhada? Inventário Abri, quero ver essa espada Se ela é boa mesmo Tá, a minha é essa daqui Mais 4% Parará, mesma coisa É tudo a mesma coisa, ó Essa daqui vai ser desmontada Ih, tem a adaga, ó Não, mas aí a adaga fica porque é a segunda arma, né Olha lá, ele tem duas Uma adaga e uma espada Enquanto faça as espadas menores, ele pode usar as duas Missões Uma luta com Talos Essa daqui eu faço depois, né? Primeiro essa, né? Ó, nível recomendado 3 Aqui é nível 5 o recomendado Não, vai ser cobrando dívida Tá pensando o quê? Tá mais antes? Ui, tem coisa aqui, bicho Drachma, drachma Saquear Pedras preciosas Saquei Tem mais coisa aqui Local concluído Concluído, mas tem coisa pra passar aqui, ó Tem lá do outro lado também Deixa eu ver, é pra cima, né? É, sumiu Mais uma espada? Foi-se de guerra nível 4 Então como eu não posso usar, deixa pra lá, né? Opa, mais uma paradinha aqui Lavanda Que que eu quero lavanda? Ó, tem que ir pra lá Nosso próximo local Eu já vou pelo meio da cidade que é mais seguro, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é a casa do Ferreiro, ó Como é que é a casa do Ferreiros Pedro e Paulo? Ah, não, não quero saber não Quero ir pra próxima Pra próxima missão que fica ali E no próximo vídeo A gente vai, galera, até lá Valeu!